Oi meninas e meninos, bom, no vídeo de hoje, como vocês viram o título do vídeo, hoje eu vou fazer, gente, a rotina da tarde de todas as babies com o baby Miguel, tá bom? Esse vídeo, gente, é continuação de uma rotina que eu gravei já vai fazer um tempo aqui no canal, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma rotina da banhã de todas as babies com o baby Miguel. Só que eu não fiz nem a da tarde e nem da noite, então esse vídeo é continuação, tá bom? Porque eu vou fazer da tarde e da noite. E a Alice não vai participar desse vídeo por causa disso, tá gente? Porque é uma rotina das babies com o baby Miguel. E eu vou fazer outros vídeos também de rotininhas, só que rotininhas das babies com a Alice, tá? Eu não sei se vocês entenderam, gente, mas bom, elas estão assistindo TV e agora eu vou preparar um almocinho. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer hoje de almoço, gente, mas eu acho que eu vou fazer peixinho assado, ó. Eu comprei esses peixinhos e eu acho que eu vou fazer peixinho com arroz e uma saladinha, um almoço bem simplesinho mesmo, né? Que também já tá tarde. Então eu vou fazer peixe com arroz. Então eu vou começar colocando, gente, o arroz aqui na panela. Ah, primeiro é o tempero. Vou colocar um pouco de óleo. Um pouco do meu tempero caseiro, gente, que eu amo esse tempero, olha. Tenho até que fazer mais. Vou ligar aqui o fogo. Colocar o nosso arrozinho. Um pouco de água. E agora eu vou deixar aqui, né, gente, até ficar no ponto, ó. Vou misturar um pouquinho pra ficar bem temperadinho o nosso arrozinho. Bom, quanto a isso, agora eu vou colocando o peixinho pra fritar, gente, aqui na fritadeira, ó. Nessa frigideira, quer dizer. Então eu vou colocar o óleo. Um pouquinho do meu tempero caseiro. E eu vou fritar um por um. Minha mão tá limpa, tá, gente? Vou pegar a espátula. E ligar o fogo. Eu vou pegar um pratinho, gente, porque aí quando tiver no ponto, eu vou tirando e vou colocando no pratinho. O nosso arroz, eu acho que eu já vou tampar, gente, porque a água já tá secando. Então ele já tá quase no ponto. Pronto. E esse peixinho aqui também já tá pronto, olha. Vamos pegar outro. Esse aqui é o último, tá, gente? Os outros já fritou tudo. Vou desligar aqui do arroz, porque, ó, a água já secou e ele tá no ponto já. Vou deixar aqui esfriando um pouquinho. E vou terminar esse peixinho aqui. Bom, gente, até que esfria um pouco a comidinha, eu vou cortando a salada agora. Vou pegar a tabinha. E vou cortar, gente, alface. Ah, já ia me esquecendo da faquinha. E tomate tem ali, tá, gente? Eu vou só cortar o alface mesmo. Pronto, gente, cortei o alface. Vou decorar, gente, agora o pratinho com alface e tomate, ó. Gente, eu amo peixe, viu? Quem gosta? Acho uma delícia. Pronto, gente. Olha que bonito que ficou esse prato de peixe. E eu vou dar Coca-Cola pra elas tomarem, gente. Então eu vou pegar aqui já os pratinhos, né? E os copinhos. Meninas, podem vir comer. O almoço já está pronto. Vou arrumar aqui, gente, a mesinha pra elas comerem. Peguei os garfinhos, as faquinhas. Ah, e os copinhos também, gente. Pra elas tomarem Coca-Cola. Gente, pensa numa comida que está cheirosa hoje, esse almoço. Pronto, gente. A mesa ficou assim. Nossa, mãe, já estava na hora. Eu estava com fome. Mamãe vai servir vocês. Ah, gente. Antes que vocês perguntem, o Baby Miguel está aqui no meu colo. Vou colocar ele aqui agora no andador, gente. Pra mim preparar a papinha dele, almoçar. Pronto, gente. Coloquei o Baby Miguel aqui no andadorzinho dele. Assim, ele dá um tempo, gente. Aí dá pra mim cuidar das Baby. E ele fica aqui olhando, né? Então agora eu vou servir as Baby pra elas comerem. E depois eu vou preparar a comidinha dele. Ô, mãe, coloca o pão em primeiro. Tá bom, Manu. Se quiser mais, é só pedir. Tá bom. Agora eu vou colocar um peixinho pra cada um. Deixa a mamãe agora colocar a Coca. Prontinho, meninas. Bom apetite. Delícia. Vim aqui pra cozinha, gente. Porque agora eu vou preparar a papinha de ervilha pro Baby Miguel. Desculpa pelos barulhos, gente. Foi o tripé que caiu aqui. Mas, ó. Então eu peguei a latinha de ervilha, ó. Aqui tem tinta verde pra dar a cor na papinha. E eu também vou estar usando um pouco de creme. Gente, eu gosto de colocar aqui na panelinha porque assim eu consigo misturar melhor a papinha. Então eu tô colocando o creme agora. Pronto, coloquei. Agora eu vou colocar a tinta. Deixa eu tentar aqui abrir, gente. Acho que eu tô só com uma mão. Pegar a colherzinha. E agora eu vou misturar, gente, a tinta com o creme. Olha, gente. Eu coloquei bem pouquinho, tá? Porque o Baby Miguel ali não come muito também. E agora pra finalizar, gente, eu vou jogar as ervilhas, né? Pra dar um sabor a mais na papinha dele. Pronto, gente. Acho que tá bom. Bora misturar. Ó, chegou na consistência que eu queria. E agora eu vou colocar no pratinho. Gente, olha a bagunça que eu fiz aqui na mesinha. Vou colocar no pratinho agora. E tá pronto, gente. Isso aqui eu vou colocar aqui pra lavar. A pia já tá bem cheia. Pronto, Miguel. Seu papá ficou pronto. Abre o bocão. Delícia. É o aviãozinho. Muito bem. Mãe, terminamos. Tá bom, meninas. Agora a mamãe vai lavar isso aqui. E vocês tomam conta do Miguel. Agora eu vou dar uma lavada nessa louça, gente. Que tem muita louça pra lavar. E as Baby tão ali com o Miguel. Fazendo o quilinho, né? Porque não pode dormir nem descansar de barriga cheia. A gente passa mal. Então, agora eu vou lavar essas vasilhas aqui, gente. Colocar o detergente. Prontinho. Conzinha limpinha. Agora eu vou trocar, gente, Baby e Miguel. E vocês também, meninas. Podem tratar de trocar de roupa. Gente, as Baby, eu não sei as de vocês. Mas as Baby aqui só fica de pijama o dia inteiro nessa quarentena, não é? Não, mãe, é mentira. Ah, é mentira, Manu? É, mãe. Porque aí, agora a gente vai trocar de roupa. É, né, Manu? Então, vamos trocar de roupa agora. E vocês podem descansar, fazer o que quiser. Tá bom. E agora, gente, eu vou cuidar do Baby e Miguel. Trocar a fraldinha, né? Porque ele já fez o quilinho dele. E colocar ele pra nanar. Né, Miguel? Bom, gente. Eu tô tirando aqui agora a roupinha do Miguel. Pra dar um banhinho nele. Lavar o pezinho, né, Miguel? Pézinho sujo. Né? Tá conversando com o pessoal. Gente, as Baby tomaram um banhinho. Trocaram de roupa também. Tão bem fresquinhas. Agora elas deitaram, gente, porque elas vão tirar um cochilinho, né? Que elas sempre gostam de dormir depois do almoço. E o Baby e Miguel, gente, tá aqui no meu colinho. Vou fazer ele dormir agora. E eu liguei o ventilador também, gente. Porque tá muito calor. Enquanto as Baby dormem, gente, eu vou lavar esses pijamas delas pra secar até a noite. Porque tá bem suja. Elas ficam o dia inteiro de pijama. E o Miguel, gente, ele tá só de fraldinha. Porque tá calor, tá bom? E agora eu vou ficar aqui balançando ele, gente, no meu colo. Pra ele dormir, né, Miguel? Tá quase pegando sono já. Dorme, nenê. Que a Cuca vai pegar. Papai foi pra roça. E mamãe foi trabalhar. Capotou, gente, já. Coloquei ele aqui no bercinho. E ele vai acordar lá pras três horas. Eu também vou acordar as Baby lá pras três horas também. Pra preparar o lanchinho delas. E vou deixar aqui aberto, gente, porque tá calor. Gente, já são três horas da tarde. As Baby já acordaram. Tão aqui brincando. E eu vou acordar agora o Baby Miguel. Príncipe! Acorda, meu amor. Senão você não dorme à noite. Vem, mamãe. Bom, gente, tô aqui na cozinha de novo. E eu vou dar a bolachinha pra eles comerem agora de tarde. Gente, se eu tiver tremendo é porque eu tô com o Baby Miguel aqui no meu colo. Então eu vou dar bolachinhas e suquinho também pra eles tomarem. Vou dar esse suquinho que já tá aqui na geladeira pronto. E pro Baby Miguel, gente, eu vou dar um danoninho. Meninas, vamos comer primeiro. Depois vocês brincam. Tá bom, mamãe. Quem quiser mais, pega aqui. Tá. Ó, a mamãe trouxe os copinhos pra vocês dividirem. Deixa a mamãe dar o danone do Miguel agora. Né, Miguel? Comer danoninho? Abre o bocão. Bom, meninas, esse foi o vídeo. Um pouquinho da rotina da tarde de todas as Baby com Baby Miguel. Agora elas vão ficar aqui lanchando e brincando um pouquinho até da hora da jantinha e delas dormirem. Aí eu gravo depois, em outro vídeo, a rotina da noite delas. Um super beijão e até os próximos vídeos. Tchau!